Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais testes do canal, GAMESLITERAMOS.COM Pessoal do vídeo, hoje estamos aqui para um vídeo um pouco diferente do conteúdo que trago para o canal. Hoje não vai ser um vídeo de games, mas sim de... não é vlog, é tipo desafios entre aspas. Eu já fiz, nunca fiz, como já viram aí no título. Malta, eu vou tentar trazer mais deste tipo de vídeos, ou seja tipo mudar um pouco o conteúdo de games, gaming e tipo começar a trazer mais desafios. Fiquem atentos aí ao canal porque vai sair vídeo de games estilo TM responde e faz. Portanto fiquem atentos ao canal para acontecer o vídeo e mandarem desafios e perguntas para eu poder responder durante o vídeo. Hoje estou aqui com o Lameiras, que é um amigo meu. Malta, vou-vos pedir então para subscrever o canal, para deixar like, ativarem o sininho para saberem quando é que vai sair vídeo no canal. E também para comentarem o que é que acham do vídeo e deem novas ideias que isso iria ajudar muito a trazer novas ideias. Então bora lá as perguntas. Já tive algum acidente? Eu já. Eu não. Já tive um acidente quando tinha 3 anos e fui atropelado. A senhora estúpida, era um puto. Quem já beijou de língua? Eu já. Eu já. Não, isso eu acho que... Isso toda a gente fez, acho que eu... Não, toda a gente também não, mas tipo o gajo da nossa idade, que já namoraram, acho que já. Já para cá, já. Já tomaste bem com outra pessoa? Não. Já. Casarás que sem ser com os meus pais, quando era puto. Já. Já? Conta. Já. Foi com a minha prima, há muito tempo atrás. Ok, tá bem. Quando éramos bem putos. Ok, tranquilo. Já vi as figuras tristes na rua? Já. Já e muitas. 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 Isso tipo, os meus amigos que me conhecem sabem que eu faço muito dessas figuras. Yeah, sou assim. É igual a resposta. A mesma coisa. Já paguei alguma coisa a uma mulher? Não. Sem ser a minha mãe, não. Não, já. Exatamente. Já paguei coisas a minha mãe, mas sem ser isso, pá, raparigas, mas é tipo cenas básicas. Yeah. Nunca. Raparigas nunca. Já. Já me masturbei com hentai? Não. Não. Isso nunca. Malta, para quem não sabe, hentai é tipo... Animes. Bonecos. Caixa. Já estive com mais de uma mulher numa noite? Já. Já. Já estive com a minha mãe, já estive com a minha namorada durante a mesma noite. Já estive com muitas pessoas. Conta. É, mas com a mulher durante a mesma noite. Mas é. Já estive com muitas raparigas. Nunca tirei foto com alguém que não gosto? Já. Já. Já tirei várias fotos com gente que eu não gosto. Já tirei aquelas típicas fotos de turma, em que está lá aquele people que é uma valente bosta e somos obrigados a tirar fotos porque é. Mas é isso, Alexandre. O que é que eu tive? Já fiquei com alguém novo ou mais velho que eu? Já. Já. A minha ex era mais velha que eu e a minha ex era mais velha que eu. E ela também foi a mesma coisa, ex ex. Mais novas. Malta, tipo, o vídeo já acabou, não já? Pronto, agora esta parte aqui vai ser cortada. Tranquilo. Tranquilo. Ó, então agora cala de que eu vou... Acabou. Acabou. Eu vou acabar o vídeo. Ó, pô, estou a tremer agora e depois cortas isto. Anda lá. 3, 2, 1. Malta, o vídeo vai ficar por aqui. É um vídeo pequeno, não é? Mas é tipo, só para meter um vídeo, para mudar de conteúdo, para não ser sempre a mesma coisa. Games, games, games. E depois é só CSGonet, 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 CSGonet. Aliás, a parceria com CSGonet está a durar mais de duas semanas, ou seja, voltar mais de duas semanas a experimentar o código a ver se fica o parceria ou não. Acho muito difícil, porque eles pedem muito, mas gostei de tentar. Espero que tenham gostado de vídeo. Malta, o Instagram dele vai ficar aí na descrição. O Instagram do que está a gravar também vai ficar na descrição. E do que fez as perguntas também vai ficar na descrição. Vá sempre por lá, comecem a seguir. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de vídeo. Chegou-se lá que aprendeu se for inscrito e inscreve-te. E pessoal, fui. Obrigado. Peace. E aí